Guarda Bunker para Hank e Ellen Zum. Temos o Emergência 397 no Parque de Aventuras. Hora de ir. Vamos, Ellen. Motoambulância Ellen Zum, pronta para a ação. Eu só queria estar com a minha rampa nova de resgate. Ela devia ter chegado hoje. Olha ela aí. Ela vai ser perfeita para esse tipo de resgate. Hank e Ellen, o meu neto está preso lá em cima. Agora, de acordo com o regulamento, o que temos que fazer é... Resgatar toda moto que estiver presa com todos os meios possíveis. Correto. O Buster vai ser um ótimo guarda. Parece um trabalho para a nova rampa de resgate. Era exatamente o que eu estava pensando. Não é bem o que eu estava esperando. Não parece uma rampa muito eficiente. Uma rampa de resgate teria um adesivo do Fantástico Metálico? Isso realmente é meio esquisito. Não é. É o brinquedo surpresa do Rick. Ele ganhou das caixas de cereal. Será que você consegue dar um jeito, Hank? Bom, eu tive uma rampa assim quando era pequeno. Talvez dê para fazer alguma coisa. Eu era bem menor da última vez que usei o Massim. Vai lá, você consegue. Uou! Uou! Como eu disse, eu era bem menor da última vez que usei o Massim. Alguém pode me tirar daqui, por favor? Ah, é claro. Agora eu só preciso descobrir como. Uou! 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 Uou!